faz piada... Não, controle de mídia não é provavelmente, com certeza é necessário. Com certeza é necessário. Nesse tipo de regime, com certeza é necessário. Para essa turma, com certeza é necessário. Para isso, não tem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um período que Stalin quis industrializar a Rússia, certo? E aí eu vejo muita gente... Inclusive eu que sou da área de metalurgia, os autores russos são uma referência para a gente. Você tem uns trabalhos incríveis em metalurgia de pesquisadores russos. Os caras são muito bons. Inclusive eles enxergam de um jeito diferente do Ocidente, que a gente analisa muito a partir do líquido e analisa a solidificação. E eles analisam o contrário. A partir do sólido, fundino. Uma coisa bem legal. São uns trabalhos muito bons. Eu li já muita coisa de rússia. Por exemplo, o senhor falou que seu pai e sua mãe eram engenheiros. O senhor é físico. Houve um empurrão para as pessoas irem para a área de exatas? Sim. E você não via muita gente, por exemplo, na área de artes, por exemplo, indo para a área de artes. Porque eu estou falando isso porque os artistas são os que mais apoiam o comunismo. E no comunismo eu vejo onde tem menos espaço para a arte. Me dá essa impressão. Caraca! Né? Real. Porque, por um lado, o governo comunista sempre precisou da engenharia e das ciências exatas para criar armas. Sim. E ninguém discute a qualidade dos cientistas russos. Para que eles resolveram industrializar? Para fazer lá o ferro, máquina de lavar para as pessoas? Sim. Não, para fazer tanques. Sim. O tanque não é o tanque, né? É o blindado. Não, não é o tanque de lavar roupa. O tanque é para invadir depois outros países. Sim. Porque Stalin já sabia que a guerra era praticamente inevitável. E está nos livros de Lenin, de outros camaradas, a ideia sobre tal de revolução mundial comunista. Eles achavam que a União Soviética foi só o primeiro passo. e daqui a uns anos, algumas décadas, eles dominaram o planeta inteiro. Até no símbolo lá do Erásico da União Soviética, como foi esse martelo, o que está no fundo? É o planeta. O planeta Terra, né? E o símbolo comunista em cima do planeta. Aquilo é o nosso objetivo. Mas a maioria dos cursos disponíveis em universidades eram cursos de exatas? Não, tinha tudo. A gente tinha tudo. tinha filologia, biologia, e tinha grandes universidades só de engenharia. Por exemplo, na minha universidade não tinha engenharia. Era uma universidade que a gente chamava clássica. Tinha ciências exatas, ciências naturais, biologia, química. Tinha parte de... Mas tinha uma faculdade de teatro, por exemplo? Em Moscou. Sim. Em cidades grandes. Na minha cidade, não. não tinha. Cinema. Também, em Moscou. A cinema de... Fazia propaganda. Mas era nichado. Não, cinema soviético até tinha coisa interessante. Vladimir, perguntando das faculdades que você tinha lá, o direito lá era usado de que forma? Então, a gente tinha faculdade de direito e, para mim, era um grande mistério. Para que você é amigo? Então, essa foi a pergunta que eu vi o Roberto Giro fazer. Muito boa. Essa foi boa. Muito boa. É verdade. Lá não tinha um judiciário. Não, claro que... O advogado servia para que situação lá? Não, tem direito civil, né? O povo se casava lá. Ah, entendi. Porque propriedade não tem. Mas tinha divórcio. Herança não tem. O cara podia divorciar, por exemplo. Tinha divórcio. Sim. Então, o advogado fazia isso. Se divorciaram. Sim. As pequenas causas. Tinha homossexual? Tinha. O cara podia ser homossexual? Não, não podia. Mas tinha. Era crime? Era criminalizado? Sim. Se alguém soubesse, o cara era preso. Pena de morte, assim? Não, cinco anos. Cinco anos por ser gay? Artigo 121, item B. Cara! Então, isso que é acreditar na ressocialização, vamos tratar dessa forma. Ele ia entrar de um jeito e ia sair de outro. Ele tinha que sair hétero de lá. Ele entrava gay e tinha que sair hétero. Ah, ele precisava ficar quieto. É, mas ele não passava por uma reeducação? Não, reeducação... Não, eles tentavam até fazer, mas não insistiam muito. Aquele artigo famoso, 121, na verdade, ele era muito usado contra oponentes. Contra dissidentes. O cara nem era gay, mas falava que o cara era. Não. precisava ser gay. Ah, tá, tá. Eu entendi isso. Quando o KGB descobria, o KGB procurava lá. Se você fosse gay, mas do lado certo, você podia ser. Sim, sim. Sim. Isso durou até 93. Nem Gorbachev teve coragem de acabar com a perseguição. Só o Yeltsin. O União Soviética acabou em 91, e esse artigo acabou em 93. Dois anos depois. Mas hoje a pessoa pode ser gay na Rússia? Não, poder pode, mas o clima agora não está legal. O clima... O que acontece se o cara for, sei lá, ele pode ser preso por ser gay? Não, preso sim, por ser gay não. Não tem artigo no Código Penal. Sim, hoje não. Mas, por exemplo, bom, não estou lá, não estou morando lá, eu conheço, eu vivi a história dos anos 90, com a abertura. Participei de alguns movimentos lá, inclusive na minha cidade, nos fizemos lá, o primeiro grupo aberto, assim, LGBT. Ah, é? Caraca, massa, mano. Fazia parte daquilo. Entendi. Entendi. Mas a gente não lutava muito, a gente fazia mais coisas de diversão, fazendo festinhas, para dar espaço para o pessoal se reunir, se conhecer. Era mais uma confraternização, era mais de aceitação, um grupo mais de aceitação do que de posição de... Sim, não, o primeiro passo sempre é esse. Fizemos um festival de cinema. Pô, que massa, mano. primeiro na Rússia. Você participou, cara, isso aí é foda, mano. É, mas parece que estava abrindo, abrindo, mas depois voltou a fechar. Agora já... Não, eles fizeram agora, acho que uma lei, que não fala abertamente que isso não pode ser homossexual, que é proibida propaganda... Sim, é, tem isso ainda. Sei lá. ...de homossexualidade, alguma coisa assim. Alguma apologia a alguma coisa. E se você andar lá, sair na rua lá, de uma forma um pouco mais explícita, digamos, alguém já pode interpretar isso que está fazendo propaganda e alguma criança pode ver. Entendi, é como se fosse aqui há um tempo, sei lá, é como se fosse atentado ao pudor. Você está... Você acredita, sei lá, de alguma forma a imagem de alguém.